Meu amorade, chegou o tão esperado dia. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de muitos anos estão casados. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora um beijo. Uma salva de palmas para eles. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.